Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo ótimo e você? Boa quarta-feira para você, que seja produtiva e abençoada. Será? Vai Deus. Elivaldo, vamos primeiro aos temas nacionais. Daqui a pouco o Elivaldo tem surpresas nos temas locais, hein? Fica ligado você que gosta de política e gosta de acompanhar os comentários da Elivaldo Barbosa. Muita gente só sai de casa depois do ponto de vista. Então não vamos atrasar o povo. A primeira notícia que a gente quer dar é o seguinte. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem a abertura de um inquérito para investigar o presidente da República, Michel Temer, por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro na edição de um decreto no setor de portos. O ministro considerou que as provas colhidas mostram que o ex-deputado e ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, aquele da malinha pequena, não é aquele daquele monte de mala, não, aquele da mala que saiu correndo no meio da rua. Da necessaire. Da necessaire. Diante do Geddel virou a necessaire. Então, Rodrigo Rocha Loures menciona intermediários de repasses ilícitos para o presidente em troca de favorecimento da empresa Rodrimar. O pedido de abertura de inquérito acabou sob o comando do ministro Barroso, que é esse que aparece aí na imagem, porque o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu que fosse sorteado um novo relator. O procurador entendeu que nesse caso não existe uma ligação com a operação Lava Jato. Por exemplo, não poderia ou não deveria ficar com o ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato lá no Supremo. Será que ele vai receber duas denúncias? Essa aí, que já foi apresentada ontem, exibida ontem pelo ministro Barroso, e a outra, que há uma expectativa de ser apresentado, ser encaminhada para o Supremo ainda esta semana? É dúvida ainda. Agora, é claro que, por se tratar de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele se cerca de todos os cuidados jurídicos. Como se trata de um ato cometido dentro da própria gestão, aí sim cabe um processo aberto contra o presidente da República. Mas, seguramente, também passará pela Câmara dos Deputados. Bom, Elivaldo, para falar no presidente Temer, a Polícia Federal acabou divulgando ou soltando, a imprensa conseguiu acesso a alguns trechos do relatório que foi concluído esta semana, do inquérito que foi concluído esta semana pela Polícia Federal, e que mostra que o presidente Temer seria o chefe de uma organização criminosa envolvendo a cúpula ou deputados do PMDB. Olha só aí o organograma. Então, coloca aqui na tela para a gente, Ney, por favor, para a gente enxergar melhor. Essa é uma construção que foi feita pela Polícia Federal. Você vê aí que no centro está o presidente Temer, e ao redor dele vários nomes que nós conhecemos, o ex-deputado Eduardo Cunha, os ministros Moreira Franco, Eliseu Padilha, Geddel Vieira Lima, que está preso, o doleiro Lúcio Finaro, e tantos outros nomes que estariam envolvidos, segundo a Polícia Federal, nesses esquemas. E a gente tem uma outra ilustração que a Polícia Federal colocou também no inquérito. É bem confuso, mas é o seguinte, para explicar para você. No centro está o presidente Michel Temer, ao redor dele todos esses articuladores, e as ligações que essas pessoas tinham com empresas, como a Odebrecht, a OAS, várias construtoras, inclusive, especialmente construtoras, que teriam uma ligação muito próxima com todos os políticos, para se favorecer do governo Alivaldo Barbosa, em troca de contratos, muitas vezes, superfaturados. Eu vejo aqui Lúcio Funaro e Geddel Vieira Lima, que estão presos, um já fez a delação premiada. Eduardo Cunha está preso. Eduardo Cunha aqui está preso. Então, é muita gente aí que está em situação complicadíssima. E se de repente revelar fatos novos, poderão, diria assim, reforçar ou turbinar esse inquérito gravíssimo feito pela Polícia Federal. Cabe agora, Nádia, eu imagino a Procuradoria-Geral da República se pronunciar, se transforma esse inquérito numa denúncia para ser encaminhada para o Supremo. Exatamente. É esse o trâmite. A polícia conclui o inquérito, manda para o Ministério Público, que avalia se oferece ou não a denúncia se oferecer. E vai ser analisada pelo Supremo se vai aceitar ou não essa denúncia contra os integrantes do PMDB da Câmara, que é esse inquérito da Polícia Federal. Agora, do outro lado, na oposição, tem Lula, que hoje vai a Curitiba. E cerca de mil policiais estarão nas ruas de Curitiba hoje apenas em função do depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moura. É a segunda vez que os dois ficam frente a frente. E essa quantidade de policiais, Elivaldo, é apenas um terço do que foi destacado em maio. Em maio tinha 3 mil policiais na rua. Agora, foi em virtude também dessa redução de manifestantes, que está prevista para hoje lá em Curitiba. São esperadas cerca de 5 mil pessoas. Da outra vez estavam sendo esperadas cerca de 60 mil pessoas. E hoje, cerca de 50 ônibus de várias regiões do país devem também chegar a Curitiba. Lula vai ser interrogado em ação da Lava Jato, onde ele é acusado de ter recebido vantagens indevidas da Odebrecht na forma de um prédio para abrigar o Instituto Lula no valor de 12 milhões de reais e também de uma cobertura vizinha ao apartamento onde ele mora na cidade de São Bernardo do Campo. E por ser um ex-presidente da República e o ex-presidente Lula, seguramente será um depoimento de grande repercussão nacional, de mobilização da opinião pública, mesmo não estando assim com tanta gente lá participando, como foi da última vez. Mas será um passo importante, porque é a segunda vez que um presidente da República é submetido a um depoimento no inquérito de uma operação policial e a segunda vez o mesmo personagem, presidente da República. Aí, Nádia, você dizia no início, e chama realmente a atenção, como está a situação brasileira. A situação, a situação, quem está no poder, numa situação embaraçosíssima, muito embaraçosa, diz respeito ao presidente Michel Temer, com denúncias pipocando de todos os lados e chegando à Procuradoria-Geral da República. Porque, na oposição, a principal referência dispensa até comentários. É, Elivaldi, acaba de chegar aqui a informação, aliás, é o jornalista Zosimo Tavares que está passando aqui para mim. Polícia Federal prende o Wesley Batista, o irmão do Wesley Batista, que também estava sendo bastante citado, é também delator, e a Polícia Federal acabou prendendo o Wesley Batista a pedido da Justiça Federal de São Paulo. Então, a gente vai ficar acompanhando essa movimentação, essa prisão deve ter acontecido agora nas primeiras horas da manhã de hoje. Então, você imagina o que aconteceu com a empreiteira Aldebrecht. Comenta-se, sobretudo em Brasília, aí na Imprensa Nacional, que a JBS ou JIF é de uma dimensão avassaladora em relação ao Aldebrecht. Você imagina o que pode vir... Imagina. O que pode vir por aí em relação à Operação Lava Jato e desdobramento dessas declarações dos empresários e executivos da JIF. Dos irmãos metralha, né? É. Podemos chamar assim. Vamos agora para os temas locais. Vamos falar da BR-135. O Alivaldo Barbosa conseguiu informações sobre, finalmente, um investimento novo para o alargamento, Alivaldo Barbosa? Alargamento, sim, Nádia. Porque esse é o mais necessário lá no momento. É o fundamental, né? É alargar a pista e tirar aqueles acostamentos horríveis, aquele desnível horrível. Na verdade, o desnível elimina acostamento. Já estão liberados 30 milhões de reais pelo DENIT. A informação foi prestada esta semana ao prefeito Marcos Elvas de Bom Jesus, ao deputado federal Marcelo Castro, à bancada federal de um modo geral. Agora, o mais importante, Nádia, apesar da oportunidade da liberação desses 30 milhões, é o que vem por aí em relação à verba mais consistente, 100 milhões de reais da bancada piauiense previstas para 2018. E o início, Nádia, está previsto, exatamente, nesses 100 milhões, é um recurso da bancada piauiense, os 10 deputados, os 3 senadores, que esse dinheiro é que vai ser fundamental, acatado pelo governo federal, sem nenhum contingenciamento, para o início das obras de forma duradoura e definitiva na BR-135. Então, são 130 milhões. 130 milhões. Sendo que os 30 milhões é o recurso já que existe do DENIT, que vai dar essa conformação à estrada, que vai de Eliseu Martins até a divisa com a Bahia. A estrada vai ficar com 12,5 metros de largura, 7 metros de pista de rolamento e 2,5 metros de acostamento, que seria o mínimo necessário para um padrão de rodovia federal. Mas, Elivaldo, há quantos quilômetros de recuperação? Em torno de 350. De Eliseu Martins até chegar lá na divisa com a Bahia. É esse o pior trecho? É o pior trecho. Da rodovia da morte? A rodovia da morte é esse. Que só tira vidas do começo do ano até agora? Exatamente. A rodovia da morte é essa daí. Se você vai por Jeromênia, pega ali por Manoel Abídio, chega lá em Eliseu Martins. Aí começa o trecho mais complicado da estrada. De Eliseu Martins até Canto do Buriti, é também uma rodovia mesmo, a rodovia, mas que já tem um tratamento melhor, já dá para ter um tráfego mais seguro. Agora, aí é realmente o trecho mais grave, o trecho mais perigoso, onde os acidentes são registrados com relativa frequência. Agora, Elivaldo, tem mais uma novidade da política, o destino do piauiense Henrique Pires, que já, acho que depois que o presidente Temer assumiu, é o terceiro cargo que ele ocupa. Terceiro cargo. Ele foi presidente da Fundação Nacional de Saúde, depois saiu por uma questão política lá, de acomodar aliados, foi para o Ministério do Turismo, exerceu lá até ontem o cargo de Secretário Nacional de Estruturação do Turismo. Ontem mesmo, já foi publicado no Diário Oficial da União, assinado pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e foi publicado um novo ato, um ato do ministro Eliseu Lemos Padilha, e que nomeia Antônio Henrique de Carvalho Pires, Nádia, para exercer o cargo de Secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Portanto, aí... Código do DAS, 011... 101.6. Bom, o certo é que esse cargo, esse remanejamento, Nádia, ele cumpre um papel político, fundamentalmente político. O PMDB melhorou a sua presença no segundo escalão do governo federal, decorrência da fidelidade do partido, nas votações importantes, na Câmara, principalmente. Esse é um cargo da Câmara Federal, da cota federal, do PMDB nacional, e com influência do PMDB de Minas, do deputado Mauro Lopes. Ele foi fundamental nesse remanejamento. Mauro Lopes, né? Mauro Lopes, exatamente. Aquele mesmo que foi ministro da Dilma ali no início, e que acabou saindo para ser fiel ao partido no impeachment da ex-presidente. E assumiu do lugar do Henrique Pires, lá no Ministério do Turismo, José Antônio, que é uma indicação do PMDB também, só que, José Antônio Parente, só que do PMDB de Mato Grosso. Então, é de PMDB para PMDB, esse remanejamento, como o Henrique Pires é muito entrosado lá em Brasília, da cota do PMDB, da bancada federal do PMDB, fez esse remanejamento sem dificuldades. É uma secretaria importante, e que ele poderá também prestar uma grande ajuda ao Piauí, já que trata de saneamento ambiental. O deputado Flávio Nogueira Júnior, que está na Secretaria de Turismo, andou tendo um embate aí com o Henrique Pires. Pelo menos essa briga aí, acho que vai acabar, né? Agora já, acho que já acaba. Só se tiver algum projeto de saneamento na Secretaria de Turismo, né? A gente não sabe. Conflito à vista, mas acho que esse aí passou. Centro de Convenções, acho que o Henrique Pires só vai lá mesmo na inauguração, então, para assistir filme quando estiver inaugurado. Ou uma palestra. Ou uma palestra, ou algum evento, exatamente. Ele não vai mais se meter lá nessa situação, não. Vamos à última de hoje, Alivaldo. Olha, Nádia, você já imaginou o Piauí com sua árvore, eu diria assim, árvore padrão, árvore símbolo. Teresina tem a dela, né? Que é caneleiro, né? Caneleiro. Bom, pois a Secretaria de... A UESP e a Secretaria de Meio Ambiente estão fazendo, pelo Governo do Estado, uma consulta pública que vai até domingo, votação pela internet, para os piauienses decidirem qual é a árvore símbolo do Piauí. Quatro espécies estão concorrendo. A carnaúba, o IP amarelo, o oiti e o bacuri. Em quem você vota? Em qual você vota? Rapaz... O IP é bacana, mas o IP tem praticamente todos os lugares. Acho que a carnaúba. Eu também, Nádia, preferi a carnaúba, pela importância econômica que ela exerceu e ainda exerce. Uma árvore símbolo da economia piauiense e da pauta de exportação e além da beleza natural da planta. Só que a carnaúba é também árvore símbolo do Estado do Ceará, já também caracterizada e tudo mais. E olha que o Maranhão também tem muitos carnaubais. Tem, mas lá é babassu, árvore símbolo lá. Babassu, né? Exatamente, que é uma palmeira muito importante naquela região. Por conta disso, para não ficar com a mesma árvore do Ceará, eu vou optar pelo IP amarelo. É uma planta típica do piauí, das chapadas, dos cerrados, além de uma beleza única que tem a ver com a beleza do nosso Estado e de sua gente. Então, está certo, Alivaldo. É uma linda árvore, né? Nesse tempo, então, nesse período em que os IPs florescem, a gente já mostrou a reportagem aqui no Notícia da Manhã, é um espetáculo à parte da natureza. Muito obrigada. Ótimo dia para você. Para você também. Até logo mais no Jornal do Piauí. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã.